Neste caso concreto, acabamos de fazer uma simulação de uma emergência ambiental, derrame de produto combustível, uma emergência no âmbito da segurança e também emergência no âmbito da continuidade de negócio, em que simulamos o cenário de ocorrência de acidente de graça. Na ProEF, acreditamos que a realização destes simulacros sirva para muito mais do que apenas cumprir os requisitos legais. As coisas é que o mesmo? Ao envolvermos entidades externas como os bombeiros, permite-nos que estejamos muito melhor preparados para a ocorrência de uma eventual emergência médica. Os aspectos e impactos ambientais são definidos de acordo com cada projeto que vai ser executado. Dessa forma, a implementação às medidas mitigadoras, em alinhamento com os compromissos da Política de Gestão Ambiental da ProEF. Estes são momentos, por excelência, para relembrar a formação e sensibilizar os trabalhadores para formas de atuar em caso de emergência. E os simulacros servem também para testar a operacionalidade dos meios necessários para responder a uma emergência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.